Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, meninos do módulo 1, tá? A gente foi fazer a aulinha, não deu certo, a internet caiu, então, como prometido, eu vou gravar o vídeo e mostrar pra vocês, tá? Eu não sei se a... ó, ele está aqui, o risco que eu fiz, né? A pintura, na verdade. Então, ó, foi essa, eu não retoquei. Eu vou retocar junto com vocês essa parte, eu fiz só a primeira etapa, eu não retoquei, ó, o branco ele some, tá? Pra mim conseguir esse efeito realista aqui, ó, eu vou vir com um segredinho que eu já falei pra vocês, que é o azul caribe, tá? E o branco depois, certo? Então, quando eu fizer, eu vou fazer as uvas, novamente, todo passo a passo, tá? Fazer as uvas e vou fazer o risco aqui. Depois que eu finalizar, eu venho e faço o acabamento nesse daqui, tá? Pra vocês verem como é que fica, tá? O acabamento. Então, bora lá. Eu vou fazer o fundo, certo? Vocês acompanharam o fundo e as folhas. Então, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, deu pra vocês acompanhar, né? Aí, só a parte das uvas e da maçã e da florzinha que a internet caiu, quando voltou, voltou lenta demais. Aí, bora lá, né? O fuchão deu pra vocês entenderem, então, essa aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, certo? Eu vou dar uma modificada no fundo, tá? Eu vou utilizar o azul hortência para o fundo, tá bom? Mas vocês podem manter a cor de fundo que eu passei o guia de cores pra vocês, tá? Pincel pituar, coloco a tinta, ó, vem tirando o excesso, ok? Vocês podem utilizar o azul hortência também pra fazer a parte do acabamento das uvas, tá? Tanto o azul hortência, quanto o azul caribe, quanto o azul bebê, quanto o azul inverno. Dá pra fazer, tá? Ele é um tom de azul, mas é um azul não tão muito forte igual o azul celeste, o azul mar, tá? Um tom de azul mais neutro, né? Dá pra gente utilizar ele tranquilo, tá? Então, eu vou fazer o meu fundo aqui e eu já volto mostrando pra vocês como eu terminei aqui, certo? Lembrando, vocês já viram como é que a gente faz fundo. Coloca a tinta e tira o excesso. Vem próximo o risco, coloca a tinta e tira o excesso. Se vocês quiserem usar um estêncil, vocês podem usar um estêncil. Olha que estêncil lindo esse daqui. Esse aqui é uma aulinha da turma módulo 2, né? Eu fiz aqui um estêncilzinho, ricochou de bola, ó. Certo? Então, dá pra vocês usarem um estêncil. Vou fazer esse daqui, o fundo, eu já volto mostrando pra vocês o chão, tá? Olha só, com o auxílio da régua, eu marquei aqui. Aqui eu marquei, mas não era pra ter marcado. Aqui é uma uva, né? Eu acabei passando por cima. Marquei aqui no final, certo? Ó, pra fazer o chão, tá? Eu vou utilizar aqui nesse chão, cerâmica. Então, vocês anotem as cores, se eu modifiquei, tá? Cerâmica. Você já tem as cores, né? Que a gente utilizou nesse que eu mostrei pra vocês. Aqui eu vou trabalhar usando as mesmas cores e algumas eu vou dar uma modificada, tá? Ó, mas o passo a passo é o mesmo, tá? Com o fundo, chão. Faz o arredondado aqui, ó. Das uvas. E vem com movimentos, vai e volta com o pincel. Certo? E a gente faz todo o processo aqui do chão, tá? Então, vocês anotem as cores que eu utilizei, se eu modifiquei, né? As cores eu passei lá no grupo do WhatsApp, né? As minhas alunas aí do módulo 1, eu passei as cores pra vocês. É só seguirem, ok? Onde eu tô fazendo com a cor escura, vocês utilizam a cor mais escura. Onde eu tô colocando a cor mais clara, vocês utilizam a cor mais clara. Certo? Aqui a maçã. Puxo. Pra trás. Certo? Porque eu não vou colocar uma segunda cor. Vou deixar assim do jeito que está, ok? Agora eu vou fazer, eu vou aproximar um pouquinho mais e a gente vai pintar as folhas. Tá? Depois eu pinto as uvas. Então, essas cores eu não vou precisar mais. Certo? Pra folha, eu vou utilizar as mesmas cores. Caramelo. Não tem como eu saber que cor foi que eu utilizei aqui. Nessa que eu fiz. Porque eu não lembro mais, eu esqueço. E eu também não olhei lá no grupo. Mas eu acho que foi caramelo e... Se eu não me engano foi caramelo. E... Eu esqueci o nome da cor, deixa eu ver se eu acho ela aqui. O caramelo e verde grama. Então, eu vou usar caramelo e verde grama. Você pode usar o caramelo e verde pistache. Ou foi verde pistache, ou foi verde grama. Mas eu acho que foi... Foi verde pistache. Mas eu vou usar verde grama, tá? Caramelo e verde grama. Caramelo. Caramelo. De fundo. Certo? Anotem as cores. Pra não se perder. Ou... Segue aquele guia de cores que eu passei pra vocês. Tá? Do mesmo jeito. As uvas eu vou manter porque eu sei que a cor que eu pintei as uvas foi... Violeta, berinjela e vim com azul caribe. Branco e quando secou eu vim com azul caribe. Então, essa daí eu vou manter. É pra vocês verem o resultado, tá? Ó. Vou preencher com essas duas cores e eu já volto mostrando pra vocês, tá? Olha só. Terminei o preenchimento aqui. Caramelo. Verde grama. Eu acho que foi verde pistache. Que eu usei na outra. Que é essa que ficou mais escura, né? Ó. Verde pântano. Tá? Aqui, ó. Eu escureço. Porém, ó. Tira a tinta. Tá? Fora. Ok? Venho de fora. Ó. Puxo a tinta. Para dentro. Certo? Obedecendo o risco. Se o risco tem curva, a gente obedece o risco. Aqui eu também tenho sombra. Ó. Mas eu venho, ó. Tirando o excesso. Certo? Prontinho. Branco. Certo? Ó. Branco. Iluminei aqui, ó. Tira o excesso daqui pra fora. E vem tirando o excesso do branco. Limpa o pincel. E vem a mesma coisa. De fora. Pra dentro. Esse meu branco, ele tá muito duro. Não é que ele tá duro, ele tá pastoso. Então, ele fica assim, marcado. Ó. Tá pastoso, tá vendo, ó. Como ele fica no pincel, ó. Aquela pasta. Então, tem que dar uma umedecida nele. Com um pouquinho de soro fisiológico, o meu acabou. Tem que fazer reposição. Eu prefiro mais o soro fisiológico do que o diluente. O diluente, eu acho que ele dá uma modificada na pigmentação da cor. Eu gosto mais do diluente pra umedecer o tecido e tal. Mas pra diluir a tinta, eu prefiro o soro fisiológico. Certo? Pronto. Fiz, né, essa folha. Agora a gente vai fazer essas duas aqui, ó. Essa e essa. Ok? Agora essas duas aqui, eu lembro que foi marfim, verde pistache e verde pinheiro. Certo? Porque ela ficou mais clarinha. Vocês podem usar no lugar do marfim, o eva doce, tá? Ou o amarelo bebê. Certo? Ó, eu vou fazer aqui com eva doce, tá? Pra vocês verem a diferença. O mesmo risco, com tonalidades de cores diferentes, vai dar um outro aspecto. E eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Então, não fiquem apenas baseado. Aqui, vocês têm que entender a regra. Aonde eu vou querer, vou usar três cores, que é pra mim ter esse efeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse efeito aqui. Por isso que eu utilizo três cores. Certo? Sempre a máscara na ponta. Ó, essa aqui é o eva doce. Mas pode ser o amarelo bebê. Ou o marfim, tá? Pode ser o areia. Pode ser também a cor amarelo pele. A cor salmão bebê, tá? Vocês têm que sair um pouquinho da caixinha e se arriscar um pouco. Tem dúvida? Manda mensagem pra mim. Também diz eu posso usar essa cor, essa cor e essa cor. Aí vocês, vocês já vão tendo mais liberdade. Tá? Ó, saí um pouquinho pra fora, mas não tem nada, ó. Aqui é clarinha. Ela vai se misturar na cor de fundo. Não tem problema nenhum, tá? Verde pistache. Ó. Misturo no eva doce. E aqui eu tenho a opção de usar o verde pinheiro, o verde pântano ou o verde oliva. Certo? Vai depender da cor que eu quero. Eu acho que na outra eu usei verde oliva. Aqui eu apaguei o vídeo e eu não fui olhar as cores que eu tinha usado. Certo? Mas aqui vocês já têm outra possibilidade, né? Estou dando duas possibilidades pra vocês trabalharem aí. Ok? Ó. O vídeo ficou muito ruim. A live, na verdade, né? Muito ruim mesmo. Eu olhando, eu falei, não tem condições das meninas entenderem o que está passando aqui. Porque estava muito turvo, né? A internet está muito ruim aqui. Então tem que gravar mesmo. Bora lá. Eu vou usar... Eu usei o verde oliva. Eu vou usar aqui o verde pinheiro, tá? Mas vocês podem usar o verde oliva também. Certo? Ó. Verde pinheiro. Puxo. Pra fora. Ok? Ó. Bem aqui de fora. Puxo. Ó. Pra dentro. Pode ser o verde pântano também, tá? Não tem problema. Ó. Certo? Certo? Vem de fora. Ó. Certo? Branco. Ó. E puxo pra fora. Certo? Vou dar uma diluída nesse meu branco aqui, porque tá caso sério, gente. Tá muito pastosa. Eu não gosto de trabalhar com tinta assim, pastosa. Deixar ela um pouco mais líquida. Eu acho melhor de trabalhar. Colocar um pouquinho de diluente. O meu diluente tá nos seus momentos finais também. Tô precisando repor. Tinta. Tinta não. Tinta eu coloquei repos boa parte das cores. Então, tinta por enquanto não. Mas diluente e soro fisiológico sim. Meus pincéis que eu comprei já estão acabando também. Mas é isso aí. Vamos lá. Deus vai ajudando. Deus vai ajudando e a gente vai repondo as coisas, né? Bora lá. Branco. Eu gosto de trabalhar com ele mais leve. Não gosto de trabalhar com ele pastoso, não. Tá mais leve, tá vendo? Eu consigo, ó, fazer o movimento, tá? Ó, branco. E puxo pra fora. Ok? Ó. Certo? Agora a gente vai fazer as roupas. Eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel mais menor. E vou aproximar a câmera pra que vocês consigam visualizar tudo. Certo? Bora lá. Vou aproximar a câmera aqui. Tá? Olha só. O processo de preenchimento tanto faz daqui pra cima ou de cima para baixo. Tá? Então, tanto faz. Primeiro, a gente vai fazendo o quê? A sombra. Pra ir definindo quem está por cima e quem está por baixo. Então, eu sei que essa daqui está por baixo. Essa daqui está por cima. Então, aqui eu tenho sombra. Ó. Tá? E tiro o excesso. Certo? Venho com o violeta. Vocês podem usar o... Violeta cobalto. Tá? Ó. Em vez de usar o branco pra iluminar, vocês podem usar o lilás bebê. Se vocês quiserem. Tá? Pode usar o lilás bebê se vocês tiverem ele. Certo? Ó. Preenchi a fibra do tecido. Tudo certo. Tá? Agora, a gente vai voltar de novo. Limpa o pincel. Seca. Berinjela. Quem não tem o berinjela, pode usar o uva ou o vinho. Tá? Vai dar um pouquinho diferente, mas dá pra usar. Certo? Ó. Aqui eu tenho sombra. Porque essa está por cima dessa e essa está por cima dessa. Venho com sombra, imediatamente, violeta e misturo as duas cores. Tá? Não pode fazer duas ou três ao mesmo tempo, porque o berinjela ali seca rápido, então ele já vai ficar marcado. Tá? Ó. E mistura as duas cores. Limpo o pincel. Venho novamente fazendo a sombra. Aonde? Essa está por cima dessa. Então, aqui tem sombra. Tá? Ó. Essa está por cima dessa. Faço uma sombra aqui também. Tiro o excesso. Ó. Termino de preencher com violeta. Então, essa é a sequência. Tá? Eu começo aqui de baixo pra cima e vou subindo. Tá? Novamente, ó. Tenho sombra aqui. Porém, eu deixo um espaçozinho. Porque vai vir o violeta aqui. Certo? Tiro o excesso. Vou puxando aqui pro meio. Venho com violeta. Ó. Termino de preencher. Tenta deixar o mais arredondadinho possível, tá? Às vezes a gente erra o risco do carbono, né? Dá uma entortadazinha, mas é normal. Eu não tenho coordenação motora. Então, eu às vezes eu erro também, tá? Ó. Essa daqui está por baixo. Ó. Então, tem sombra aqui. E aqui. Certo? Ó. Essa daqui. Tem sombra também. E aqui, ó. Espalho. Começa pequenininha, dá tempo de eu voltar com berinjela, tá? Espalho. Preencha a fibra do tecido. Isso é muito importante, tá? Porque depois que secar, vai ficar vendo umas falhas. Principalmente trabalhando com tons escuros assim, igual esse. Certo? Então, eu não quero pintar ela lilás. Eu queria pintar ela verde. Que cor eu utilizo? Você pode utilizar o verde maçã, verde pinheiro e verde musgo. Verde maçã, verde musgo e verde pinheiro, tá? Em alguns lugares, se você quiser dar mais profundidade, você pode vir com verde pântano. Mas é só uma isquinha, tá? Preenche toda ela com o verde pinheiro. O verde pinheiro não. Preenche toda ela com verde maçã. Ou você faz igual eu tô fazendo aqui. Com verde musgo e o verde maçã. Se você quiser ela no tom de verde, tá? Pra iluminar, ilumina com branco. E depois ilumina com... Depois de seco, ilumina com amarelo limão. Fica bem legal. Tá? Pra tirar aquele aspecto de branco e tal. Então, ó. Eu vou fazendo até o final esse processo aqui, ó. Sombreando as uvas. Certo? Ó. Até o final. É um pouquinho demorado. Tá? Mas dá pra fazer. Então, eu vou até o final fazendo esse mesmo processo, ó. Fazendo o sombreamento de quem está por cima e quem está por baixo, ó. Certo? Essa daqui eu vou fazê-la por cima. Então, eu venho com a sombra aqui. Ó. Tá? Essa daqui eu vou fazer... Essa daqui tá por cima dessa. Então, eu venho. Faço uma sombra. Ó. Eu vou mostrando aqui pra vocês aonde tem sombra. Pra vocês... Irem. Ó. Pausando o vídeo. E vai observando. Tá? Ó. Sombra. Depois, imediatamente tem que voltar preenchendo. Então, aqui quem trabalha devagarzinho, faz uma de cada vez. Quem trabalha rápido, dá pra fazer isso aqui. Mas tem que ser no máximo três, ó. Tá? E vem preenchendo. Porque seca muito rápido o berinjela. Certo? Senão, ele vai ficar marcado. Tanto berinjela, quanto uva, quanto vinho. Seca muito rápido. Até a queimada. Tá? Ó. Certo? E vai dando continuidade. Formando. Dando definição caixa da uva, né? Ó. Hoje já é a segunda aula que eu tô dando. Eu tô exausta, minhas costas já estão doendo, mas é assim mesmo. Ó. Por enquanto, a gente não vai utilizar o branco pra fazer a definição, tá? Só depois que eu terminar todo o preenchimento aqui. Ok? Ó. E eu vou fazendo. É um pouco demorado. Certo? Ó. Só ir obedecendo o risco. Certo? Espalha a tinta. Ó. Não deixa a tinta parada. Ó. Certo? E aqui é só preenchendo. Tá dando pra ver, né, pessoal? Ó. Tá dando pra ver, né, pessoal? Coloca a tinta. Tira o excesso. Volta. Com violeta. Certo? E assim a gente vai até fechar todas elas, tá? Eu vou continuar aqui e eu já volto pra gente iluminar e ir pra parte ali da maçã. Tá? A maçã e a florzinha. Ok, pessoal, ó. Terminei todo o preenchimento. Venho com o branco. Gente, aqui é uma isca, ó. Uma isca de branco. Eu vou colocar na parte arredondada, tá? Onde é a parte mais arredondada? É aqui, ó. Esse meu branco. Vou limpar o pincel no pano, tá? E tiro o excesso. Tá? Aqui é só pra gente fazer uma pré-definição nas uvas. Quem tá por cima e quem tá por baixo. Tá? Aqui, ó. Ok? Ó. Aonde tá a parte mais arredondada? Venho, ó. Tiro o excesso. Pouca tinta. Ó. Tiro o excesso. Na parte que está mais arredondada, limpa o pincel no paninho, ó. E venho, tiro o excesso. Gente, a uva, ela não tem ponto preto aqui. Não tem um pontinho branco aqui. Cuidado, tá? Ó. E isso eu vou fazer em todas as minhas uvas. Esse mesmo processo. Tá? Faço o arredondado, ó. Tiro o excesso. Fiz o arredondado e imediatamente tiro o excesso. Em círculo, tá? Ó. Fiz o arredondado, limpo o pincel no paninho, tá? Tiro o excesso. Fiz o arredondado, pouca tinta. Tiro o excesso. Tá? Essa tinta, ela vai secar. E é isso que eu quero, tá? Esse branco vai secar, ele vai sumir um pouco. E é essa a ideia aqui, tá bom? Ó, sempre tirar bem o excesso. E eu vou fazer isso em todas as uvas, ó. Sempre na parte arredondada, ó. E tiro o excesso. Tá? Ó. Tá vendo, pessoal, a sujeirinha do branco? Ok? Ó. Faço em todas... Todas as uvas, ó. Certo? Ó. Por isso que eu digo que vocês podem usar o lilás bebê, porque ele vai ficar tipo um lilás bebê, tá? Aqui a gente chama de pré-definição. Certo? Certo? Ó. Fiz, agora eu não vou me preocupar muito com isso aqui, eu preciso secar. Ok? Então vamos fazer a maçã agora, tá? A maçã e a florzinha. Bora lá. Olha só. Preenchi com amarelo ouro, tá? Sem segredo nenhum. O miolo também eu preenchi com amarelo ouro. Eu vou usar as mesmas cores, tá? Tangerina. Quem não tem tangerina, pode usar que cor? Pode ser o laranja, tá? O cenoura. Pode ser o vermelho, o escarlate. Ó. E eu vou fazer isso, ó. Ó. Tá vendo? Pra um lado, pro meio, ó. Pro meio. E para o outro lado, contornando assim, ó. E puxando assim pro meio, ó. Tá vendo? Pra ficar esses risquinhos aqui. Tá? Aqui, nessa parte de trás, a mesma coisa. Contorno, eu puxo pra um lado. Eu puxo pro meio. Tá? Eu puxo pro outro lado, ó. Pro meio. Certo? Nessas curvinhas aqui, ó. Eu vou puxar pro meio. Ó. Vou puxar pro lado. Vou puxar pro meio. Tá? Eu vou puxar pro outro lado, ó. Pro meio. Ok? Vou vir com púrpura. E vou fazer o mesmo processo, ó. Contorno. Puxo. Pro lado. Puxo. Pro meio. Venho. Contorno. Puxo. Pro outro lado. Ó. Pro meio. Sempre contornando assim, ó. Certo? E aqui, ó. Tá? Vou puxando pra dentro. Ó. E aqui no meio, eu contorno aqui. Ó. Contorno. E puxo. Pro meio. Certo? E aqui eu faço a mesma coisa, ó. O mesmo processo. Pro um lado. Pro outro. Pro meio. Certo? Agora, eu venho com o vinho pra finalizar. Ó. Contorno. Ó. Certo? Pro meio. Cuidado com o vinho também, porque ele é forte. Senão ele vai cobrir todas as cores. Ó. Certo? Venho daqui, ó. De trás. Puxo. Pra dentro. Venho daqui de trás, ó. Puxo. Pra dentro. Aqui no meio. Ó. E puxo. Pra dentro. Meio riscadinho assim, ó. Tá? Aqui, ó. Mesma coisa. Pra um lado, pro outro e pro meio. Certo? Olha só. Ficou essas nervuras no meio com o amarelo de fundo, tá? Essa é a ideia. Ok? Pego o verde musgo, o verde folha, o verde maçã. Não, verde maçã não. Ele não vai se destacar muito. O verde folha, o verde musgo. Tá? E dentro desse amarelo. Ó. Eu vou pegar de quina de pincel. De biquinho de pincel. Tá vendo? Só um esquinha. E dentro aqui desse amarelo eu faço isso, ó. Não vou me importar com o talinho não, tá? Ó. Tá vendo? Pronto. Só isso. Uma esquinha de pincel. Agora, no meio. Ó. Eu vou vir aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Tá? Aqui desse outro lado. Bem no meio, ó. Esses risquinhos. Eu vou pegar meu pincel e vou fazer isso aqui, ó. Tirar o excesso, ó. Aqui eu vou vai e volta. Aqui eu faço mais pro centro. E aqui do outro lado eu faço vai e volta também, ó. Ó. Pra mim conseguir luz. Tá? Aqui eu venho com um tracinho, outro tracinho. Ó. Pouca tinta. Só pra mim conseguir uma luz aqui. E tiro o excesso. Certo? Ó. Tiro o excesso. Se eu quiser colocar um pouquinho mais de luz, eu posso vir aqui, ó. Assim, ó. Ó. Assim. E depois eu venho tirando o excesso. Bem nesse meio. Como se fossem uns risquinhos, ó. Só que daí juntinho, ó. 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 Assim. E daí eu tiro o excesso assim, ó. Tá, ó. Movimentos curtos. Ó. Ok? Se eu quiser brilho aqui desse lado, ó. Posso vir aqui assim. E com movimentos curtos, ó. Vai e volta. Eu consigo fazer uma luz aqui desse lado. Certo? Ó. Isso a gente consegue com o movimento do pincel. Tá? Pegar um pincel menor. Pegar o verde pinheiro. Vou vir aqui, ó. Vou fazer o cabinho. Talinho. Pronto. Uma isca de branco. Pronto. Ok? Pra fazer o miolo aqui. Posso vir com o verde pinheiro. Ou verde musgo. Ó. Isso aqui é o verde musgo. E eu posso fazer o miolo aqui, ó. Eu botei amarelo ouro aqui de base, tá? Limpo o pincel. Eu usei na florzinha o verde calto. Pra fazer a florzinha. Certo? Eu preenchi toda ela com verde calto. E não sombreei. Já vem direto com o branco. Ó. Preenchi toda ela. Com verde calto. Só que aqui eu vou sombrear. Mas fica a critério. Se vocês não quiserem sombrear, não precisa. Se utilizar uma cor mais escura, assim, igual essa. Se vocês utilizarem cor mais clara, precisa sombrear, tá? Só preencher, normal. Certo? Ó. Preenchi. Eu consigo enxergar o risco, tá? Se eu quiser sombrear, eu posso vir com verde bandeira. Aqui, ó. É o verde pinheiro. Dá pra sombrear também. Tá? Sombreei. Agora a gente ilumina. Certo? Tá? Normal com o branco. Ó. Não fez tanta diferença assim a minha sombra. O ideal mesmo seria o verde bandeira. Certo? Iluminar aqui, ó. E pronto, gente. Vai fazer o acabamento. É só fazer o acabamento. Ó. Pode colocar o amarelo aqui, ó. Pontinhos de amarelo. Branco. Eu vou pegar aqui o vinho. Escurecer. O vinho, ó. O púrpura. Ó. Batidinhas. Ok? E aqui a gente finaliza normal, tá? Eu vou pegar a outra que já tá seca pra gente finalizar. Certo? Olha só, pessoal. Eu vou pegar o azul caribe, tá? E eu vou sombrear agora. Aonde eu coloquei o branco, lembra que eu coloquei o branco aqui em volta? Aonde eu coloquei o branco, eu vou sombrear, sombrear não, iluminar com o azul caribe. Quem não tiver azul caribe, utiliza o azul hortência, azul bebê ou o azul inverno. Ó. Iluminei. Certo? Aonde eu coloquei o branco, eu vou colocar o azul caribe, tá? Iluminei aqui. E aonde eu vou colocar o branco? Uma pontinha, ó. Uma isca de branco. Aqui, ó. Fazer como se fosse uma vírgula. Ó, aqui e aqui. Só isso, tá? Novamente, ó. Azul caribe. Pouca tinta, não precisa de muita. Ó. Ok? E o excesso. Arredondando, certo? Pega uma isca do branco, ó. E faço uma vírgulazinha aqui, ó. Ó. Eu vou ter mais dimensão na uva. Observe a diferença dessa pra essa. Ok? Então, eu vou ter mais dimensão nela. Ela vai ficar mais arredondada. Ela vai me dar mais um realismo. E só isso, pessoal. Ó. Certo? Somente isso. Vocês não precisam criar um bicho de sete cabeças, ó. Arredondado, tá? Vem com a isca do branco, faço uma vírgula, faço uma vírgula. Se foi muito, tira o excesso, tá? E esse processo, a gente faz todas elas, tá? Observe a diferença. Certo? Ó. Eu posso fazer todas elas. Depois eu vim com o branco. Ok? Mas o caribe é na ponta aqui, ó. E espalho. Arredondando, tá? Sempre arredondando. Ó. Certo? Só assim, ó. Não vai dar efeito nenhum. Quando eu venho com o branco, uma vírgula, ó. Como se fosse uma meia lua, ó. Como se fosse um reflexo. Tá? Ó. Não é fininho. Também não pode ser tão grosseiro, ó. Certo? Visual. Visualmente, a gente já vê um efeito. Bacana, né? Ó. Qualquer coisa, tira o excesso. Certo? E continua. Eu acho que fica muito bonito assim, tá? Uma opinião minha. Se vocês não quiserem, vocês podem voltar com o lilás bebê novamente. Tá? Fazer esse processo aqui e vir com o branco. No lugar do azul caribe, vem com o lilás bebê. Certo? E essa curvinha, uma dica pra vocês, tá? Essa curvinha tem que ser todas elas pro mesmo sentido, ó. Observe que tá todas elas na parte de baixo, certo? Ó. Todas elas aqui, ó. Ela não tá aqui em cima, ela tá embaixo, ó. Na parte de baixo, ó. Certo? E qualquer coisa, tira o excesso. Tira o excesso. Certo? Coloca a tinta e espalha, ok? Aí, pra fazer o acabamento, vocês já sabem, né? Folhinhas, florzinhas, enfim, tá? Mas eu queria mostrar mais o acabamento da uva mesmo. Ó. O trabalho ficou assim. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá? Com paciência, vai ficando certo. Se eu fizer muito rápido, vai dando um pouco de diferença. Mas vai com paciência, com calma, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço, tá? E até a próxima aula.